Fala rapazera, beleza? Bom, fiquem sejam vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje eu tô aqui novamente com o Marupto C Eu sei que faz bastante tempo que eu não posto aqui a série galera Mas o que aconteceu galerinha? Bom, o seguinte, basicamente a história tinha acabado Se eu apertar V, vai começar tudo de novo De matar o Iruka, matar o Naruto, derrotar não sei o que, tá ligado? Porque, tipo assim, é meio que não tão atualizado assim o mod, tá ligado? E eu pensei, mano, pronto, acabou a série, tá ligado? Não tem por que continuar, senão vai ter uma história da hora e tudo mais, entendeu? Só que o que aconteceu galerinha? O Trevor teve a brilhante ideia da gente mesmo fazer a nossa história, tá ligado? Então, o Trevor vai fazer a história dele e eu vou fazer a minha história, tá ligado? Vão ser duas histórias ou até mesmo, tipo assim Eu posso usar a história dele pra fazer algumas missões E ele pode usar a minha história pra fazer as missões dele, tá ligado? Então vai ser um negócio bem bacana, galerinha Mas a série, ela só vai continuar Me ouve bem, me ouve bem, ó Ela só vai continuar se vocês deixarem o like E mandarem esse vídeo pros seus amigos Sério, se vocês não fizerem isso Eu vou acabar a série agora, beleza? E outra coisa que eu vou fazer, galerinha É fazer tipo o Trevor aqui, ó Tipo, ele pega o nome de algum inscrito E meio que constrói o que o inscrito pediu, tá ligado? Então, velho, se vocês acharem que eu faço isso Deixe o seu nome aí, tá ligado? É a sua skin do Minecraft E sei lá, qual alguma coisa assim Sei lá, ah, Wolf, constrói a Katsuki Ah, Wolf, constrói não sei o que Que eu vou fazer isso porque eu acho que fica bem bacana, mano E no final da série, a gente pode liberar o mapa pra vocês jogarem, tá ligado? Porque vai ser um mapa cheio de construções temáticas, entendeu? Então, velho, se vocês quiserem, deixem o like Porque se não for legal o vídeo, não for bem A série pode acabar aqui e agora, beleza? Então só vai depender de vocês De mais ninguém De vocês, beleza? Bom, seguinte Se tem que eu ficar sem gravar Eu joguei um pouquinho, tá ligado? Eu treinei um pouquinho E eu consegui algumas coisas muito legais Como que o TP, mano Eu tô com 3.670 de TP, mano Eu posso colocar muita coisa aqui, mano Eu vou colocar... Eita, já gastei um monte aqui, né? Quanto que eu fiquei? Ai, eu coloquei em... Em estamina É aqui, não É no... É aqui, não é? Olha lá o que fica Era pra ficar ali Tá, tudo bem Será que eu ponho mais em destreza também? Aqui em coisa Vou colocar um pouquinho aqui Pra ficar com bastante... Força, digamos assim E acho que o resto eu vou pôr aqui mesmo Pra ficar com uma vidinha bem que legal Beleza 1.260 de vida É, não é tanta vida assim, digamos, né? Mas tá legal, tá ligado? Galerinha Então, mano Vamos dar um rolezinho aqui Ver o que o Trevor tem, mano Vamos ver, olha Ele tem como... O... O... Não sei se é centro do Hokage Meio que a sede do Hokage, né? E foi o Gabriel Pei que fez Olha que legal Bacana Da hora Da hora Beleza Vamos vim pra cá Vamos vim pra cá Oh, caramba Meu Deus do céu Tu tá perdido Beleza Aqui, se eu não me engano Tem um bagulho do Iruka, né? Do Iruka não Do tiozinho do Lame Eita, tá dando uns lag Eu não sei porquê Beleza Aqui, ó Tem um negocinho do tio do Lame Tem um Goku aqui, mano E aí, Goku? Sua, vamos no marmitão? Sua, vamos no... E tem o tiozinho do Lame Rico do Lame Tiozinho rico do Lame Ai, 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 tiozinho Oh, meu Deus do céu Ele pode vender Lame pra nós Ai, eu não tenho coisa Beleza Da hora, velho Da hora mesmo, mano Vocês são ligados, né, mano? Que o tiozinho do Lame É o cara mais forte do Naruto, né, mano? Ele é o cara mais forte, mano Ele é o cara mais forte mesmo Beleza Aqui... O que é aqui? O que é aqui? Aqui tem uma plaquinha, ó Trevorzitos Gakua, mano Haha, mano Ele não fez o Trevorzitos Gakua Beleza E aí, aqui é o que? Hum... Aqui é meio que o negócio De um tchuninho lá É isso, basicamente? Eu acho que é E aqui tem um Naruto E aí, Naruto? Suavão? Mano, olha a orelha do Naruto Haha, que engraçado, velho Que engraçado Beleza, mano Então ficou bem bacana aqui, velho O que o Trevor tá fazendo Então eu quero fazer algo parecido, mano Então comenta coisas pra mim fazer, galera Não sejam coisas iguais ao Trevor Tem que ser coisas diferentes 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 Que eu quero fazer negócio meio que diferente do dele Beleza? Então vamos ver aqui O que é a sala de missão, se eu não me engano Será que eu vou pra lá? Opa! Tô aqui Cadê os bichinhos? Cadê os maninhos? Cadê? 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 Ah, beleza Não tem a missão aqui You are safe zone Ah, beleza O que é isso daqui? Reposição de personagem Ah Trevinha é um menino esperto, hein Trevinha é um menino esperto Um menino esperto Um menino esperto Tá, tudo bem Já que eu tenho meio que A chave, digamos assim Eu posso colocar, né Então vamos colocar aqui Então vamos lá Uou Que sana Beleza, ele é fortinho, né Ele é fortinho É meio estamina Tá lá no dedão do pé, né Ah, meu Deus do céu Tá, ele é fortinho Pelo que eu tô vendo aqui Beleza Deixa eu recuperar ali o negocinho E já vou pra cima dele, mano Já vou pra cima dele Com o meu sharingan ativado É, que bagulho é louco, mano Aqui é sharingan Ei, meu Deus do céu Aqui Beleza É, o duro que eu não consigo Chegar perto dele mesmo, velho Ele dá um pouquinho de dano Que se surtam dele Surtam, surtam, surtam Surtam, 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 surtam Beleza 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 Zura Dá pra... Meu Deus O ataque dele é muito rápido, tá ligado Eu já sei aonde Calma Calma, calma Aqui é bom Aqui é bom, eu acho, ó Calma Vem aqui Como um pouquinho, tá ligado Eu tô quase derrotando ele Opa Calma 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 Meu Deus Ô bichinho chato Ô bichinho chato Meu Deus do céu Eu odeio você que sabe Eu odeio você que sabe Opa Pera aí Deixa eu realar minha vidinha aqui Rapidão Rapidão Rapidones Beleza Belezinha 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 Aqui Meu Deus do céu Aqui Toma Kisame Toma Kisame Eu acho que o Itachi Bem provável vai ser bem mais forte Porque o Itachi Pra quem não Acho que todo mundo viu o anime Acho que quem vê meus vídeos Já viu o anime de Naruto E tá vendo o de Boruto Agora que já tá saindo Eu acho que é meio improvável Alguém que vê os meus vídeos Não ter visto o anime Porque senão não vai entender nada Tá ligado E mano O Itachi Pra quem não sabe É um dos meus personagens preferidos Do anime Sério Um dos preferidos mesmo Eu vou fazer um bagulho aqui E mano Em alguns databooks Pra quem não sabe É tipo um negócio Oficial Do Do anime Tá ligado Ai eu dei um Genjutsu nele Que droga Era pra dar um Rasenga Beleza Aqui Aqui Beleza E mano O Itachi foi falado galera Que ele nunca usou O verdadeiro poder dele Tá ligado Que ele nunca Tipo Lutou 100% Ele nunca lutou a sério Então olha Imagina ele lutando a sério O Itachi Cadê esse bichinho Aqui Imagina o Itachi Lutando a sério Com alguém mano Sério Eu Na minha opinião Acho Que o Itachi Que o Que o Itachi deixou Né mano Derrotei Que o Itachi ganhou O Sasuke ganhar Tá ligado Por isso Que ele derrotou Né Mas é a minha opinião Eu acho que muita gente Tem essa mesma opinião Que a minha Né Que o Itachi deixou O Sasuke ganhar Né Toma a mão aqui Relavidinha Beleza E agora vamos colocar Aqui o Itachi Mano Ah mano Que dó A luta que eu tenho Para a cidade preferida Não 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 Tomar uma guia mano Porque dói a garganta Gravar hein galerinha Beleza Tá Agora é a vez do Itachi Ele deve ser um pouco Mais forte né Então eu acho bom A gente vir pra cá Mais ou menos É Vamos lá Catum Beleza Ele tem um catum Também agora Beleza Ahn Não estou sem chacar Nenhum cara Beleza Deixa eu realar aqui O meu Tsokara Né Concentrar meu Tsokara Aqui usar o meu Sharingan E agora vem Itachi Agora vem Itachi Nossa ele é mais forte mesmo Ele é mais forte mesmo Meu Deus Ele fala muito Não sei o que Nojutsu Não sei se é o Catum Catum ele não fala Catum Alguma coisa Nojutsu Se eu me lembre Não lembro certinho Aqui vai Vamos lá Vamos arrebentar ele Vamos arrebentar ele aqui Mano Vamos lá Vamos lá 1 3 2 3 1 Beleza Hazen Esse está pronto Vem Itachi Vem Itachi Hazen Beleza 1 3 2 3 1 Beleza Beleza Tamo rebentando Tamo rebentando O Itachi mesmo Vamos ver o que ele vai Dropar pra nós Né mano Só que ele é forte Mano Olha o tanto de vida Que ele tem Olha o tanto de vida Que o bichinho tem Velho Eita Achei que estava bugado Aqui o negócio Mas está tudo tranquilo Beleza Vamos lá Maldito 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 Vamos lá Vamos lá Vem aqui Itachi Vamos aqui Vem aqui Itachi Seu mardito Seu mardito Seu mardito Amardado Eu não estou bem hoje não Galerinha Sério Eu não estou bem hoje não Tá tudo bem Ele está ali Ele está com mais ou menos Tipo Ele está com bastante vida Ainda velho Então eu vou vir aqui E vou rebentar o C E vou rebentar o C Vou ficar rebentando o C No Rasenga Só que eu não consigo Chegar tão perto de você Para fazer Eu vou te cavar No Rasenga Vou cavar o C No Rasenga Pera aí Beleza Mano Eu sou tipo um Saruto Aqui né mano Eu sou o Tia Mas estou usando a habilidade De Do Uzumaki Do Naruto Tá ligado Mas beleza né Suavão Cadê ele Aqui Cadê ele Cadê ele Não estou conseguindo enxergar Meu Deus Ele faz muito De poderzinho De Katu Vai Vamos lá Cadê Cadê Vamos realar um pouco De vida aqui Katu 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 Beleza Realei Cadê o C Aqui Meu Deus Ele me isola mano Essa aqui é complicada Ele me isola Ele me isola velho Isso tem muito Que knockback Olha isso Que droga Que droga Ai que droga 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 Ai eu estou ficando irritado Eu estou ficando irritado Meu Deus do céu Eu vou ter que Ficar arrebentando ele No Rasenha mesmo Galerinha Que ele me isola muito Tá ligado E cadê ele agora Ele está ali né Ele está ali Beleza 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 Está meio que na metade Da vida dele Aqui Cadê ele Aqui Aqui Estou arrebentando ele Estou com bastante vida Está suave Está suave Está suave Ai meu Deus Mano Beleza 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 Itachi Beleza Itachi Beleza moleque Beleza moleque Está suave Está beleza moleque Beleza Ai Estou ficando irritado Com esse Itachi Espera aí Agora o bagulho Ia ficar louco Para o Itachi O bagulho Ia ficar louco Para ele agora Calma aí O bagulho Ia ficar louco Para você agora Itachi Eita Minha roupa Até quebrou Minha roupa Até quebrou Vai ficar louco Para você agora O bagulho Itachi Cadê ele Estou acertando Beleza Então Eu vou ficar assim Nele Vou ficar assim Nele É mais fácil O jeito de matar ele Beleza Olha Olha o que aconteceu Aqui Cadê ele Ali Aqui Beleza Beleza Vamos lá Vamos arrebentando Ele assim É o jeito 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 E eu acho que ele Toma bastante dano Para Shuriken Olha lá Ele toma bastante dano Para Shuriken mesmo Eu acho que ele é Bastante forte Calma 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 Vou ficar jogando Vou ficar jogando A Shuriken Não é tão difícil Assim de fazer Tá ligado E E mano Eu não vou ficar tipo Indo para cima dele Igão um idiota Para ele me matar Tá ligado Ai Que bichinho chato Meu Deus do céu Estão os dois se batendo Cadê ele Cadê ele Cadê ele Eu não estou enxergando Eu estou escuro velho Esse que está complicado Cadê ele Cadê esse bichinho Cadê o Seitat Aparece Ele deve estar aqui 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 Estou sem chakara nenhum Vou acabar morrendo Acabar morrendo Calma 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 Acabar morrendo aqui Meu Deus do céu Meu Deus do céu Ferrou Ferrou muito Ferrou muito Estou sem estamina Estou sem chakara Estou sem nada Estou sem nada Vou acabar morrendo Para o Itachi Beleza Ele está fortinho O Itachi Mano Sério mesmo Ele está forte mesmo Espera aí Espera aí Beleza Deixa eu trocar aqui O negócio das carnes Deixa eu pegar isso daqui Beleza Aqui Beleza Beleza Vamos continuar assim Sim Nice Nice Calma lá Calma lá Calma lá Continua assim Continua assim Que uma hora nós mata Uma hora nós mata É engraçado O que eu digo assim Eu subo Ele sobe Eu acerto Ele erra Tá ligado Aqui Meu Deus do céu Tá Tá quase acabando Já velho Tá quase acabando Tem que acertar ele Mano Beleza Tá acabando Tá acabando Tá acabando Tá ficando mais fácil Não fácil Mano Até amanheceu Caramba De tanto tempo que demorou Para derrotar ele Meu Deus do céu Tá Beleza Cadê Vamos lá Derrotar ele agora Vamos lá A gente tem que derrotar ele Mano Vamos lá Fala 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 Beleza Tenho mais Show de quem Tenho 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 Vai 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 Até matar Até matar Vai 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 Vão Vou Matar Vou At Eu Matei Perrrollotei O que ele Droga Por aqui Não 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 Ele Ele não dropou só um packzinho de carne Ele não, né Trevor? Não, não, não Eu tô muito triste, sério Eu tô muito triste Que eu fiquei muito tempo derrotando ele Pra ele dropar só uma coisinha, mano Sério, ai meu Deus Mas bom, eu vou montar então, galerinha Tipo assim, as coisas da minha série aqui Da minha, digamos, da minha jornada E no próximo episódio eu volto com vocês E também já volto mostrando alguma construção feita, beleza? Então, mano, se você quer ver esse episódio amanhã já, mano Vamos tentar chegar, mano, sei lá Mano, deixa muito like aí no vídeo, beleza? Que se chegar, eu volto e mostro pra vocês amanhã, beleza? Então, mano, a gente tem que... Mano, deixa muito like Muito like mesmo, galerinha Então, é isso aí Eu espero que vocês tenham curtido aí, galerinha Digamos que é um novo mod de Naruto, né, mano? Porque, velho, a gente vai falar Tem que fazer um mod, querendo ou não, tá ligado? Então, mano Vai ser uma coisa bem divertida de fazer com vocês, beleza? Então, é isso aí, galerinha Eu espero que vocês tenham curtido, sabe? Deixem o like aqui embaixo Porque é muito importante Se inscrevam no canal E também ativem o sininho, beleza? Então, é isso aí, galera Valeu, falou e tchau!